Carolina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista pra gente conversar com vocês, pessoal, sobre o contrato que o Clube do Remo está prestes a assinar com uma das ligas que administrarão o futebol brasileiro a partir do ano de 2025 e já tem um destino aí, certo, pro CT. Será que finalmente as obras lá irão andar? A gente poderá ver o Clube do Remo treinando no seu centro de treinamentos em 2025? A gente vai conversar com vocês sobre isso também. Quero falar em relação a uma possível mudança aí do calendário do futebol brasileiro mas impactaria aqui no futebol paraense de alguma forma essa mudança? Vou estar explicando pra vocês nesse vídeo também e vamos conversar também sobre uma punição que o Clube do Remo diminuiu mas que deverá pagar aí no ano de 2025 em relação à perda de mando de campo por conta de uma partida da Série C de 2024. Eu quero falar também sobre um possível retorno de um atleta que esteve ano passado no Clube do Remo mas será que teria o perfil para jogar a Série B do ano que vem especialmente? A gente vai conversar com vocês sobre isso neste vídeo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui nesse conteúdo é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Beleza? Entrou no vídeo? Já deixa o teu gostei. Quem sabe a gente chegando na meta aí de mil likes vai ser sempre importante esse like de vocês. Beleza? Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Então verifique a descrição e ative o sino das notificações. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio e o patrocínio da Bete Nacional a Bete do Remo, da Amazônia e dos brasileiros sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Só pegar a câmera do teu celular, apontar pro QR Code na tela acessar o link na descrição utilizando o cupom chave gemista e também clicando no primeiro comentário fixado. Cadastre-se e profetize. Jogue sempre com responsabilidade com a Bete do Brasil. Recado também da Dalipix, que tá chegando pra revolucionar a forma com que você enxerga o entretenimento aqui no Norte do Brasil. Siga a Dalipix oficial nas redes sociais e também no YouTube e aguardem as novidades. Dalipix, jogando limpo, todo mundo ganha. Bom, galera, muita coisa pra gente conversar nesse vídeo hoje então já vou direto a alguns assuntos aqui como, por exemplo, essa questão envolvendo essa possível mudança no calendário do futebol brasileiro pra 2025. CBF aí fez uma proposta para as equipes que disputam a Série A de uma possível antecipação do início dos estaduais e também do início do Brasileirão de 2025. Saindo do mês de abril e indo pro mês de março, o início do Brasileirão. Por quê? Porque no mês de julho vai rolar o famoso Super Mundial de Clubes da FIFA lá nos Estados Unidos e o calendário paralisaria por conta dessa participação dos brasileiros aí nesse Mundial. Até o momento, o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense estão confirmados no Mundial. A quarta vaga vai sair de Atlético Mineiro ou Botafogo que disputarão a final da Libertadores. Então, a CBF, tendo que encaixar esse Mundial no calendário pra não prejudicar as equipes, vai pensar em antecipar esses estaduais e também o Brasileirão da Série A. Repito, da Série A. Eu fui me formar e o que me passaram de informação é que isso não vai impactar aqui o calendário do futebol paraense. porque muita gente preocupada, vi muita gente preocupada aí se o Remo iria já estrear na primeira semana do mês de janeiro se isso prejudicaria a preparação da equipe aí que vai se apresentar a partir do mês de janeiro mas que muitos jogadores chegarão ao Baenão apenas no mês de janeiro e muita gente se preocupou com isso. Bom, pelo que eu me formei, isso não iria impactar aqui. Por quê? Porque a Série B, a Série C e a Série D a CBF consegue ajustar e administrar o calendário dessas competições. As equipes de Série A têm dificuldade porque tem a Copa do Brasil tem também a Libertadores e tem o próprio Campeonato Brasileiro então fica uma coisa muito apertada. Além disso, as equipes de Série A muitas das vezes são prejudicadas pela famosa data FIFA os jogadores são convocados e a CBF é obrigada a paralisar o campeonato. Então fica uma coisa muito apertada. Para a Série B isso geralmente não acontece. Agora, tudo isso, isso aqui é minha opinião pelo que fui me informar, tá? Tudo isso só vai ser oficializado ou nesse final de semana ou no início da semana que vem que é quando a CBF vai estar disponibilizando o calendário oficial de 2025 tanto da Série A, Série B, Série C, enfim. Ela vai estar disponibilizando o início aí das datas, né? Dos campeonatos, dos estaduais e também do Campeonato Brasileiro. A tabela detalhada é só uma lá pra frente quando estiver mais ou menos perto da competição iniciar, beleza? Então até o momento, calma aí pessoal porque o Parazão deve estar começando ali na segunda quinzena, né? Final de janeiro ali mais ou menos deve estar começando o Parazão. Repito, só a partir da próxima... No início da próxima semana que a gente vai ver realmente esse calendário sendo divulgado com o início aí das competições sendo divulgadas. Bom, o jornalista Nelson Torres trouxe uma informação em seu Twitter hoje muito importante de que o Clube do Remo está prestes a assinar o contrato com a Libra que é a Liga do Futebol Brasileiro. Uma das ligas que irão administrar as competições nacionais a partir do ano de 2025. Especialmente os campeonatos brasileiros da Série A e B. Tem a Libra e tem a Liga Forte União. O Clube do Remo estava analisando as melhores propostas e segundo o Nelson Torres o Remo vai mesmo fechar contrato e assinar contrato com a Libra. Com isso, o valor que a Libra vai disponibilizar para o Clube do Remo que será um valor parcelado uma parte desse valor uma parte desse valor será destinada às obras do CT. Agora, claro, e não foi ainda divulgado valores não foi divulgado ainda o prazo que o Remo vai assinar esse contrato e também não foi divulgado quais serão essas obras do CT. Isso aí só quem poderá responder é a diretoria do Clube do Remo nos próximos dias ou quem sabe nos próximos meses. O importante é que nesse momento o Clube vai estar disponibilizando um valor para que essas obras do CT finalmente andem. Lembrando que a previsão da diretoria é fazer as obras do CT e também iniciar finalmente as obras do Baenão. Uma primeira etapa ali para a parte das Mercedes ali que ficam hoje aquela arquibancada improvisada teremos aí a construção a promessa de construção de camarotes e cadeiras. Então a gente vai estar aqui cobrando obviamente para que saia finalmente do papel essas obras do Baenão e também do CT. É importante demais essa estruturação. E outro detalhe não vamos deixar de montar um time bom porque vamos investir na estrutura, pessoal. É muito importante isso. Aliás, o Remo tem previsão de dobrar o seu patrocínio para o ano que vem. Então se o Remo tem previsão de dobrar o seu patrocínio para o ano que vem é obviamente pensando também em montar um bom time e se preocupar com estrutura, gente. É muito importante ter estrutura. Não adianta você pensar em coisas grandes se você não tiver estrutura. Então fica aqui essa mensagem fica aqui essa informação e a gente torce para que isso saia do papel finalmente. a gente use finalmente esse CT lá em Oteiro. Inclusive eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse assunto. Bom, também quero conversar com vocês, pessoal sobre o julgamento que ocorreu nesta quinta-feira lá no pleno do STJD no Rio de Janeiro. O Departamento Jurídico do Clube do Remo mais uma vez esteve em ação onde o Clube do Remo foi se defender num recurso que chegou ao pleno de um julgamento em virtude de um de um acontecimento que aconteceu acontecimento acontecer é ótimo, né? Um acontecimento que rolou durante o jogo entre Remo e Aparecidense na Série C nesse ano de 2024 um jogo que o Remo venceu por 1x0 o gol do Pedro Vitor e durante esse jogo foi arremessado salvo engano programado um artefato explosivo vocês sabem o que é. e isso foi relatado em súmula foi levado para o STJD e o Remo no primeiro momento tinha sido punido em 40 mil reais de multa e a perda de três mandos de jogos e o Remo conseguiu reduzir para 20 mil reais de multa lá no pleno do STJD e reduziu para dois jogos aí essa punição em relação a essa partida contra a Aparecidense. detalhe o Remo já tem uma multa a pagar e também tem um jogo a cumprir daquela punição entre ABC e Clube do Remo que também aconteceu lá na Série C ou seja o Remo terá três jogos aí para pagar de punição no ano de 2025 agora o Remo vai tentar obviamente aí também que a punição seja igual àquela que foi contra o ABC ou seja uma partida para mulheres crianças idosos arquibancado ali para mulheres crianças idosos e não né um portão fechado que já seria realmente um prejuízo gigante e o Remo só pode pagar isso na Série B não se ele quiser pagar na Copa Verde ou Copa do Brasil e também pode pagar tem que ser numa competição da CBF não pode pagar no Parazão essa punição tem que ser numa competição da CBF organizada pela CBF né então soma esse jogo contra o ABC mais dois jogos agora por conta da parecidência infelizmente por irresponsabilidade mais uma vez de uma pessoa né pessoal bom hoje mais cedo lá no Instagram o meu amigo Maxi Souza ele fez uma postagem lá de um gol do Pablo Roberto no ano de 2023 quando ele jogou no Clube do Remo aqui foi um gol se não me engano ele fez contra o Cametá pelo Parazão e o Pablo Roberto repostou e a galera começou a perguntar o Pablo Roberto tá vindo pro Remo tá negociando com o Remo aí outras pessoas ficaram comentando lá bora o Pablo Roberto não sei o que outras pessoas vieram no meu privado né no Whatsapp também perguntar se eu sabia de alguma coisa gente eu não sei de nada em relação ao Pablo Roberto tá pessoal não sei de nenhuma negociação envolvendo o jogador mas eu vou trazer minha opinião sobre o Pablo Roberto aqui porque vez em quando sempre eu escuto um comentário sobre ele aqui no canal leio alguma mensagem de vocês também sobre isso eu acho o Pablo Roberto um excelente jogador tá enquanto ele teve cabeça aqui no clube do Remo enquanto ele esteve focado no Remo ele sempre entregou um bom futebol sendo um camisa 10 ali que a gente precisava realmente quando começaram alguns boatos né que tinha interesse de outras equipes no futebol dele né parecia ali um pouco fora de foco deixou ali um pouco seu futebol de lado foi o que eu percebi na época entendeu mas se tratando de talento o Pablo Roberto é um cara muito talentoso e numa série B sem dúvida alguma seria um reforço espetacular para o clube do Remo o que empata na minha opinião o retorno do Pablo Roberto é que hoje ele está numa liga que paga melhor que a liga de Portugal é a liga A de Portugal né ganhando dinheiro claro que tudo isso é conversado o Remo inclusive está indo para o futebol de Portugal em busca de jogadores é também uma alternativa o Remo pode conseguir jogadores de lá é saber claro se o Pablo Roberto já quer voltar porque às vezes o jogador quer ter um plano de carreira quer ir para uma equipe maior um Benfica um Porto quer ir para outro país enfim tudo depende né é do jogador então óbvio se você perguntar para o jogador ele sempre vai falar é uma honra voltar jogar no Remo e tal mas não é tão simples assim então na minha opinião o Pablo Roberto cairia sim como uma luva acho que ele é um 10 que poucos times da série B tem né e repito se tiver cabeça se tiver foco é o cara que entrega muito de futebol e claro que a gente está falando de um mercado muito competitivo a gente já viu também o Remo abrir mão de bons jogadores e trazer piores para cá que não é o que a gente quer que aconteça esse ano o Remo renovou com o Pavani renovou com o Jardes o Ítalo o Marcelo Rangel a gente quer jogadores iguais ou melhores que esses que renovaram com o Remo para o ano que vem então sim pessoal quem me perguntou Pablo Roberto na minha opinião seria um grande reforço eu acharia sim um baita retorno o Remo agora numa série B claro que daria para a gente tentar sondar sim um retorno do Pablo Roberto numa série C ficaria muito difícil até pelo futebol que ele veio jogando lá no Casapia de Portugal sem dúvida alguma seria um grande reforço aí detalhe o Remo vai sim em busca de atletas internacionais como o próprio executivo de futebol comentou recentemente o mercado de atletas de série C atletas também internacionais está sim no radar do Clube do Remo para esse ano de 2025 queria a opinião de vocês aqui opinião com respeito pelo amor de Deus pessoal podem discordar mas sempre com respeito aqui no canal também beleza antes de encerrar o vídeo recado especial aqui das lojas do Clube do Remo tanto no IT Center quanto também no Shopping Metrópole para você que quer presentear quem você gosta se presentear também com mantos do Clube do Remo acessórios está chegando a Black Friday muita oferta legal para vocês aí nas lojas do Clube do Remo garanto o manto para 2025 por lá recado especial também da DNA cursos técnicos para você que quer investir na sua carreira profissional com direito a estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do nosso Brasil entre em contato com a DNA e conheça os cursos disponíveis agora mesmo é isso pessoal mais uma vez peço o like de vocês é muito importante verifica a sua inscrição no canal comenta os assuntos disponíveis e em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraíse tamo junto valeu o Leão Azul Paraíse